Confira como foi o sorteio da prova de fogo hoje em A Fazenda 13. O público escolheu a opção A para o poder da Chama Vermelha. O dono deste poder deve escolher três peões, da baia ou da sede. O terceiro roceiro deverá ser puxado dentre os escolhidos e não da baia, como de costume. Galisteu pediu para Rico buscar a urna na dispensa. Ele buscou e sorteou qual peão deveria escolher primeiro na roleta. Daiane foi a sorteada. Marina, Dinho e Solange não participaram do sorteio porque na semana passada eles participaram da prova do Lampião. Veja agora as bolinhas que os peões sortearam. Daiane sorteou bolinha amarela. E escolheu MC Gui para ser o próximo. MC Gui sorteou bolinha amarela. E escolheu Gui Araújo para ser o próximo. Gui Araújo sorteou bolinha amarela. E escolheu Stematos para ser a próxima. Stematos sorteou bolinha amarela. E escolheu Milady para ser a próxima. Milady Mihaili sorteou bolinha amarela. E escolheu Gui Araújo para ser o próximo. Gui sorteou bolinha amarela. E escolheu Aline para ser a próxima. Aline Mineiro também sorteou bolinha amarela. Sete peões sortearam bolinha amarela. Aline, Stematos, Milady Mihaili, Daiane, Gui Araújo, MC Gui e Gui Araújo. Galisteu disse para os sete ficarem atrás do sofá. E eles teriam um minuto para entrar em acordo quais seriam os três peões que participariam da prova. Caso contrário partiriam para o plano B. Antes do tempo acabar os peões já disseram que queriam o plano B. Então, Galisteu explicou o plano B. Cada um dos peões. Rico, Solange, Dinho e Marina que não participaram do sorteio deveriam vetar um peão da prova. Dinho vetou Daiane da prova. Marina vetou o MC Gui. Rico escolheu vetar Gui Araújo. Solange, por sua vez, vetou o Stematos. Então, os escolhidos para fazer a prova de fogo da semana foram Gui Araújo, Aline Mineiro e Milady Mihaili. Deixe seu like no vídeo. Se inscreva no canal. 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 Tchau, tchau.